Ela nasceu Do pai da mentira, és a primeira frase que Lúcia ouviu Menina feia Menina feia Menina feia Menina feia Desde então, dentro da mente e do coração Lúcia acreditou, será mais feia da criação No ouvido, todo dia, martelando sempre assim Lúcia é feia Lúcia é feia Lúcia é feia Lúcia é feia Beleza não tem padrão Não vem das mãos de um cirurgião Que tiram rugas, mas deixam cego o coração Não vem das mãos de um cirurgião Beleza não tem padrão Não vem das mãos de um cirurgião A liberdade veio como arma que não mata Uma explosão do amor de Cristo que não fere Lúcia é feia Lúcia é livre Lúcia é feia 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 Amém. 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 Por falar de vida, falar de razão, Falar de amizade, de emoção, Por falar de esperança lembrei de você, Mas faz tempo que a gente não se vê. Ah, sobre muitas coisas eu quero te falar, Ah, sobre tudo, enfim, que lembre o nosso amor. Por falar de verdade, real solução, Falar de saída, de salvação, Falo com ternura, pois tenho você, A verdade e a vida que a gente vê. Ah, sobre muitas coisas eu quero te falar, Ah, sobre tudo, enfim, que lembre o nosso amor. Por falar de verdade, real solução, Falar de saída, de salvação, Falo com ternura, pois tenho você, A verdade e a vida que a gente vê. Sim, 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 sim. A verdade e a vida que a gente vê, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os homens e seus espelhos mágicos Nada vem além de si mesmos Se esqueceram daquele que um dia Esteve entre nós E que veio cumprir Segundo já estava escrito Nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz Derramou, nasceu, sofreu Os homens e seus espelhos mágicos Salvem um Cristo vencido em dor Não conhecem a cruz vazia Os ressuscitou E nem o toque de vida O filho do amor Nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz Derramou, nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz Derramou, oh, 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 oh Na cruz lutou Na cruz venceu E sua vida nos deu E sua vida nos deu Pra que a vida Estivesse em nós Nasceu, sofreu, morreu por nós Nasceu, sofreu, morreu por nós Nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz Derramou Na cruz lutou Na cruz venceu E Sua vida nos deu pra que a vida estivesse em nós Que estivesse em nós Que estivesse em nós Teu coração mexeu com o meu O amor encheu todo o ar É bom te ver sorrir também É tão normal ser feliz Quando alguém ama outro alguém E esse alguém o ama também A razão pede para a emoção Quando Deus é o centro então Desse amor tudo é maior A emoção não acaba com a razão Meu coração eu te entreguei Meus olhos são teu olhar É bom te ver sorrir também É tão normal ser feliz Quando alguém ama outro alguém E esse alguém o ama também A razão pede para a emoção Quando Deus é o centro então Desse amor tudo é maior A emoção não acaba com a razão Meu coração eu te entreguei Meu coração eu te entreguei Meus olhos são teu olhar É bom te ver sorrir também É tão normal ser feliz Sim Fonte de mel Fonte de mel Nos olhos de gueixa, kabuki, máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte Não são mais belas do que você Mulher das estrelas, mina de estrelas Diga o que você quer Diga o que você quer Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Gosto de ver você no seu ritmo Gosto de ver você no seu ritmo Dona do carnaval Dona do carnaval Gosto de ter, sentir seu estilo Gosto de ver você no seu ritmo Ir no seu ritmo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Gosto de ver você no seu ritmo Lindo mais que demais Linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz A CIDADE NO BRASIL Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa a vida o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca verde paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa, eu nessa de ouro E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero e eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês Do que você disse, se dá ou não Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca verde paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa, eu nessa de ouro E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero e eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês Do que você disse, se dá ou não Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa, eu nessa de ouro E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero e eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês Nunca vi ninguém E ver tão feliz Como um rei no sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão Nas horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De voltar pra casa Queima lenha Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão Deus e eu Deus e eu No sertão 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 Vital andava a pé E achava que assim Estava mal De um ônibus pro outro Aquilo para ele era o fim Conselho de seu pai Motocicleta é perigoso Vital É duro te negar Filho Mas isto dói bem mais em mim Mas Vital comprou a moto E passou a se sentir total Sentir total Vital e sua moto Mas que união feliz Corri e viajava Era sensacional A vida em duas rodas Era tudo o que ele sempre quis Vital passou a se sentir total Com seu sonho de metal Vital passou a se sentir total Em seu sonho de metal Vital passou a se sentir total Seu sonho de metal Com seu sonho de metal E com seu sonho de metal Vital passou a se sentir total Seu sonho de metal Seu sonho de metal Os paralamas do sucesso Iam tentar tocar na capital Na capital É caravana do amor Então pra lá também se caminhou Ele foi com sua moto E de carro era baixo astral Minha prima já está lá E é por isso então Eu também vou Os paralamas do sucesso E vão tocar na capital E vão tocar na capital Vital e sua moto Mas que união feliz Os paralamas do sucesso E vão tocar na capital Eu cheguei a deixar Vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração Devagar Eu tentei te roubar Aos poucos pra você notar Que fui eu Te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Te levei Amor você me tentou Oh Carla Eu te amei Como jamais O outro alguém Vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh Carla Oh Carla Oh Carla Cheguei A deixar Vestígios pra você me achar Foi assim Que entreguei meu coração Devagar Eu tentei Eu tentei Te roubar Aos poucos pra você notar Que fui eu Te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Te levei Amor Amor você me tentou Amor você me tentou Oh Carla Eu te amei Como jamais Mas o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Eu te amei Eu te amei Oh Carla Amor você me tentou Amor você me tentou Amor você me tentou Oh Carla Amor você me tentou Oh Carla Eu te amei Amor você me tentou Oh Carla Eu te amei Eu te amei Oh Carla Eu te amei Oh Carla Eu te amei 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 Perder você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me achar um nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia Te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sei que você Já não quer o meu amor Sei que você Já não gosta de mim Eu sei Eu sei Eu sei Que eu não sou Quem você Sempre sonhou Eu sei Mas vou eu Reconquistar O seu amor Todo pra mim Todo pra mim Eu sei Eu sei Que mulher ruim Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama Disse que em sua cama Eu não beito mais não A casa é minha A casa é minha Você que vai embora Já pra saia da sua mãe E deixa meu colchão Ela é pró na arte de petelhar E a zia É campeã do mundo A raiva era tanta Que eu nem reparei Que a lua Diminuía Diminuía A doida Tá me beijando a horas Disse que se fosse eu Não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito Ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Pois fermento põe as bombas Qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Outra gente sabe que na noite o frio é quente e arde Eu acendi Até sem luz dá pra te enxergar o lençol Fazendo um fogo blue É pena eu sei Amanhã já vai me ar se aguente Que lá vi chubuquete Complicada e perfeitinha Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Estrela da sorte Estrela da sorte Tchau, tchau. E os fulces cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados, há flores em tudo o que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o sono tem gosto de lágrimas As flores têm cheio de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os fulces, os fulces cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados, há flores em tudo o que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o sono tem gosto de lágrimas As flores têm cheio de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem 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 Bem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio procurando Por amor Então o mar Viu e sem carinho Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele Aquele brilho tocar E pela lua Foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda Se a lenda dessa paixão Faz sorrir Ou faz chorar O coração É quem sabe Se a lua Ela toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer Que o amor Não se acabe Se a lenda dessa paixão É quem sabe É quem sabe Não se acabe Como pode o outro Dizer Não Não se acabe 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 Se a lenda Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir Ou faz chorar O coração É quem sabe Se a lenda Se a lenda dessa tua É quem sabe Não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir Ou faz chorar O coração É quem sabe Se a lua É quem sabe Se a lenda dessa paixão Ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Me agradeço se acaso tiveram Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiveram Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiveram Se tiveram alguém que você Se tiveram alguém que você E você gostaria que Se tiveram alguém que você gostaria E eu gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Savé 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 A CIDADE NO BRASIL Minha vida que era Muito louca Louca Só faltei correr atrás De avião De avião Mas Jesus entrou No meu deserto No meu deserto Inundou o meu coração Inundou o meu coração Eu era magro Que dava dó Que dava dó Meu paletó listrado Era de uma listra só De uma listra só Mas Jesus entrou No meu deserto No meu deserto Inundou o meu coração Inundou o meu coração Sem Jesus Cristo É impossível Se viver neste mundão Até parece que as pessoas Estão morando no sertão É faca com faca É bala com bala Detalhadoras e canhões Até parece que as faculdades Só tá formando lampiões E lampião e lamparina Vela acesa e candeeira Nunca vai salvar ninguém Ainda se vai gastar dinheiro E o dinheiro Ainda mais curto Do que perna de cobra Filosofia de malandro No boteiro e parco Nunca sobra E o que tá faltando de amor Tá sobrando iniquidades Todo mundo se odiando Pelas ruas, pelas ruas da cidade Se essas ruas, se essas ruas Fossem minhas Eu pegava cartaz Eu comprava um spray Escrivinhava nelas todas Jesus Isonio Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar Vai pro Beleleu Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar Vai pro Beleleu Vai pro Beleleu Vai pro Beleleu Vai pro Beleleu Quando fecho Quando fecho Os meus olhos posso ver Tua glória levantando minhas mãos. Eu toro Tua face e quando dobro meus joelhos, eu vi perante Ti Cristo se forma em mim. Desperto a minha alma e prepare-se para entrar na glória. Entrego o meu coração para ser o trono do Rei. E quando eu sinto o Teu Santo Espírito maior, que é a minha própria vida, Então, Cristo vive em mim. Quando vejo meu orgulho, eu sou Tua imagem. Enquanto eu esqueço, esqueço de mim. Então, Te encontro. Quando me entrego por inteiro, eu tenho a vida, vida eterna. Então, Cristo vive em mim. Desperto a minha alma e prepare-se para entrar na glória. E quando eu sinto o Teu Santo Espírito maior, que é a minha própria vida, E quando eu sinto o Teu Santo Espírito maior, que é a minha própria vida, Então, Cristo vive em mim. Desperto a minha alma e prepare-se para entrar na glória. Entrego meu coração a ser o trono do rei E quando eu sinto o Teu Santo Espírito maior E a minha própria vida Então, Cristo vive em mim Desperto minha alma e prepare-se Para entrar na glória Entrego meu coração a ser o trono do rei E quando eu sinto o Teu Santo Espírito maior E a minha própria vida Então, Cristo vive em mim 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 Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais Nunca mais Tristeza e amor Nunca mais Nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Claro como um cristal Terei a face do meu Mestre querido Não haverá Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei os olhos Virei os olhos Virei os olhos De Jesus Virei os olhos E tocarei Seu corpo em mim Seu corpo em mim Seu corpo em mim Virei os olhos Virei os olhos Seu corpo em mim As nações andarão a sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jaspe a seu muro Além do rio azul Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul Morte, choro, tristeza e dor Morte, choro, tristeza e dor